Por volta das 11 horas da manhã deste sábado, foi registrado no Lago Grande, município de Santa Terezinha, o naufrágio de uma embarcação pequena com seis tripulantes. Um homem identificado como Ricardo Amadil da Silva, de 43 anos, acabou vindo a óbito. E o menino de apenas 5 anos de idade está desaparecido. Um trágico acidente envolvendo a embarcação, ali na região do Lago Grande, na zona rural de Santa Terezinha. Era um grupo de dois adultos e quatro crianças que estavam fazendo a travessia, estavam indo para uma área de praia para passar um final de semana de lazer. E infelizmente, em virtude de condições climáticas, aparentemente vento e até a forma de condução da embarcação, foi o que gerou esse acidente. E os seis componentes da embarcação foram jogados no rio, eram dois adultos e quatro crianças. Ali no contexto da situação, até esse momento, pessoas que foram já ouvidas, a equipe de busca ali, tanto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Marinha e da Polícia Civil, coletaram algumas informações de que três crianças foram resgatadas com vida, tanto por um dos componentes, um dos adultos, como por um senhor que estava ali nas proximidades e viu um incidente, saltou na água e, de maneira heróica, resgatou as demais crianças e um dos adultos, um dos adultos que estava ali cansado, mas foi socorrido. Este adulto socorrido com vida é o pai de uma das crianças que está desaparecida, a criança que está desaparecida, o Heitor, de cinco anos de idade. O outro adulto faleceu, foi encontrado com vida, o morador de Santo Terezinho, o Ricardo. Então, até este momento, foi confirmado o óbito de um dos adultos e a criança, o Heitor, está desaparecida. Os demais foram socorridos e estão bem. As buscas continuam, a equipe da Marinha, do Corpo de Bombeiro, ainda está realizando buscas lá na região para ver se localiza o Heitor, essa criança de cinco anos de idade. A partir de agora, o trabalho da Polícia Judiciária Civil foca em desvendar as causas do acidente e possíveis responsabilizações pelo naufrágio. Agora, o procedimento vai ser tramitado pela Delegacia de Polícia de Santa Terezinha para verificar, de fato, quais foram as causas do incidente, verificar a responsabilidade do condutor, que estava sem colete, todos estavam sem coletes, colocou o risco ali de todos, a vida de todos em risco, causando esse trágico acidente. A questão da diabilitação para conduzir embarcação, isso também será verificado, assim como haverá fiscalização da Marinha acerca dessa situação. Então, a Polícia Civil adverte, já não é esse o único incidente dessa natureza em um tempo recente aqui na nossa região e, infelizmente, decorre de imprudência. As pessoas, então, vão ingressar ali no rio, tem que estar todos de colete, quem vai conduzir tem que ter a habilitação necessária, até para saber lidar com as condições climáticas. Tudo isso envolve ali a experiência e o conhecimento de quem vai conduzir a embarcação. Agora, a gente apurará a responsabilidade de todos e entregará o resultado. A gente lamenta o incidente, as mortes que ocorreram, mas agora o trabalho de investigação da Polícia Civil continuará até verificar todas as causas desse incidente. O caso foi atendido pela autoridade policial que estava no plantão regionalizado, adotou as primeiras providências iniciais ali, acionando a equipe, comunicando Politec, Marinha, todos os órgãos responsáveis. E agora, após esse atendimento preliminar, as buscas continuam lá no local ainda, pela equipe da Marinha e dos Bombeiros, até encontrar o Heitor, a criança que ainda está desaparecida. E o caso segue para investigação formal na Delegacia de Polícia de Santa Terezinha. Música 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 Música